Missionários que fazem parte das santas missões populares da Igreja Católica estiveram no Hospital Geral Gentil Filho, em visita aos pacientes da Unidade de Saúde. A ação é uma das missões dos católicos durante a Grande Semana Missionária que acontece em Caxias de 12 a 21 de julho. Vocês trazem uma palavra. Uma palavra, levando a palavra de Deus e uma palavra de conforto. Ajudar as pessoas é uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza que isso ajuda. Acho muito legal como as pessoas recebem a gente. O grupo de missionários é composto por adolescentes e adultos de Caxias e de pessoas da região e até de outros estados. O objetivo é encontrar com cada caxiense, levando uma palavra amiga e a mensagem do Filho de Deus. Traz muita confiança para a gente, porque o nosso Deus é um só. Eu acredito muito e a gente gosta de ouvir palavras também. Ah, sim, isso é muito gratificante, com certeza, quando a gente vem visitá-los. Qualquer família, mesmo que seja no hospital, para nós, como missionário visitante, é muito digno, muito gratificante. Eles trazem palavra de fé, trazem palavra de apoio, de incentivo, e isso para os pacientes é de grande valia. E para a gente também da unidade, porque a gente recebe também orações. Ficamos, assim, muito honrados com a visita de todos. Durante as Santas Missões Populares em Caxias, está sendo celebrado também o jubileu dos 80 anos da Diocese de Caxias. Ficamos. 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 Ficamos.